Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo de Minecraft E hoje galera, temos que desenhar uma lancheira Bom, eu acho que eu já desenhei uma lancheira com feromônio Na verdade foi uma merendeira, mas merendeira é o mesmo que lancheira Então vamos fazer o seguinte, eu gosto sempre de usar blocos de ouro, blocos de ferro E cadê o bloco de redstone? São cores chamativas Cadê o bloco de redstone, meu Deus? Meu Deus, o bloco de redstone vai estar aqui Aqui ele, hahaha Beleza Vamos fazer uma lancheirinha azul Uma lancheirinha azul Pequena 3, 4, 5, 6 6 blocos por 4, 5, 6, 7, 8 9, 10 É, 10 10 por 6 Beleza, eu acho que vai ficar um tamanho razoável E bonitinho Exato Vamos fazer daquele mesmo esquema que a gente tinha feito anteriormente Vamos tentar colocar um pãozinho aqui dentro Galera, eu gosto muito de jogar o Beauty Battle Que eu gosto de ver as construções da galera E gosto muito de votar também nas construções que eles fazem Quem gosta desse tal de minigame Esse tal de minigame Quem gosta desse minigame Beauty Battle, galera Deixe aí aquele super like Que isso é muito importante Aqui E eu agradeço pra caramba E se quiserem recomendar Algum outro tipo De minigame Deixe também aqui nos comentários Que eu vou ler E pode ser que eu traga aqui pra galera Esse novo minigame que a galera vai recomendar Beleza A galera vai nascer aonde? Vai nascer Eu acho que vai nascer aqui Então Vamos colocar a fechadura dele aqui Tá no meio, não tá? Tá, a fechadura ali Então vamos fazer o seguinte agora galera Vamos fazer a abertura dele A abertura dele é simples Assim ó Beleza Ele tem quantos blocos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3 4 Droga 5 Eu não vou colocar 6 não galera Vou colocar 5 Senão não vai dar tempo Exatamente E aqui a gente começa a nossa Boa Boa Pinguinha não Vamos tirar esse aqui Vamos colocar azul Porque ele é azul Eu coloquei amarelo Porque eu só quero Os contornos dele amarelo né Vai ficar uma coisa interessante Ai meu Deus Vem cá Exatamente É uma lancheira com a tampa aberta galera Boa, boa, boa Nice Ai meu Deus 2 minutos galera Nós temos que colocar alguma coisa ali dentro Uma lancheirinha Esse aqui é escusado hein Não, esse aqui é preciso É necessário Porém 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 Eu vou fazer um aqui de ouro sozinho Exatamente Ai que droga velho Não consigo acertar direito As paradinhas E aqui eu quebro e coloco a fechadura dele Pronto Pronto Eu acho que ficou algo bacana Eu acho que ficou algo bacana Vou botar um aqui diamantezinho Belê Pronto Temos a nossa lancheira Ela tá aberta Agora aqui dentro Vamos ver o que tem aqui Pra gente colocar Será que tem alguma comida Que a gente consegue colocar ali Bolinho galera A gente consegue colocar bolo aqui dentro Isso é excelente Isso é excelente Exatamente Vamos encher a nossa lancheira de bolo Esse moleque é um guloso Come bolo pra caramba Ó Ah, sabia que a gente podia comer um suquinho né A gente podia fazer aqui um suquinho Um copo Um copinho aqui ó Vamos fazer aqui um copinho Ai meu Deus Beleza Um copinho com o senhor Nescau dentro Vamos colocar aqui um chocolate quente Chocolate quente galera Chocolate quente Pronto Nossa lancheira Está linda Caraca Melhor lancheira do mundo Tem ali Um imãzinho Pra colar Pra fechar Ó Moleque Esse ficou bom Esse ficou bom Ó Desenhou dois carinhas Indo pra escola Com a mochilinha Parabéns Parabéns Ok Uma lancheirinha fechada Esse também ficou muito bom Ficou bom Ficou bom A galerinha agora Tá jogando muito Beauty Battle E tá tipo Onando em tudo Fazendo construções Muito boas Essa aqui eu não gostei muito não Vou dar um ok Vou dar um ok Eu gosto de dizer sempre Em todos os meus vídeos Que eu nunca dou poop E super poop Pra galera Porque a galera Caraca Esse aqui ficou bom Esse aqui ficou épico Fez um hambúrguer ali dentro Nunca dou poop E super poop Pra galera Porque eles tiveram um trabalho De fazer O único que eu dei super poop Uma vez Foi quando o cara não sabia O que era um goomba Esse aqui ficou ok Ficou igual o meu Quando o cara não sabia O que era um goomba Ele escreveu O que é um goomba Aí eu falei aí Puf Super poop Porque eles botaram uma plaquinha Ele não teve trabalho De construir nada Tá Esse aqui Ficou bacana Ficou bacana Porém Ele não fez a lancheira Tem a mochila O cara indo pra escola Ficou interessante O cara indo pra escola Que isso Meu Deus Que isso O que é isso O que é isso Rapaz Eu não sei Ok Ok Deve ser Quando ele estudava A lancheira dele Devia ser assim Bom Essa também Não tá Grande coisa não Eu acho que a nossa Tá mais detalhada Uma lancheirinha Metalizada Oi Feliz Eu feliz Esse aqui Não vou nem mostrar Esse aqui Esse merece super poop Esse merece Um super poop Maldito troll Mal posso Ver esses movimentos Olha a minhoca Vem no seu telefone Opa Valeu minhoca Obrigado Por acompanhar Obrigado Beleza Isso aqui O que Ai meu Deus Escreveu pra mim Mexe Caraca Velho Ok Olha o nosso Aí galera Olha o nosso Tem alguns haters Que vem que a gente Tá aqui E fazem besteiras Também Né Te amo Seu delícia Moleque Panda feliz Valeu panda Esse aqui Mereceu ganhar Esse aqui mereceu ganhar Nós ficamos em sexto lugar Eu sabia que você ia ganhar Cara Ali Eu dei F Pra ele Ficou um hamburgão Dentro da lancheira Caraca Caraca Parabéns Valeu panda Beleza galera Esse foi o nosso vídeo Primeiro vídeo Do dia Hoje vai ter mais vídeo Vai ter vídeo de Ark Aí também galera Nós abrimos o servidor de Ark Pra galera jogar junto com a gente E tá ficando uma coisa muito bacana mesmo Se quiserem Passem lá O servidor de Ark No vídeo de Ark Tem o IP Na descrição Pra vocês jogarem Ark Junto com a gente Eu tô lá todos os dias No servidor de Ark Pessoal O nosso vídeo vai ficar por aqui Se puderem Deixem aquele super like Que isso ajuda pra caramba Eu agradeço Muito obrigado a todos Que assistiram Um grande abraço Fiquem bem